Uma noite de dança Dança, amostinho, ai, ai Dança, com jeito, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai E assim toda noite fora Dançamos sem parar Teu amor sem ir embora Logo quis conquistar Gostei do teu jitinho Eu tirei com o seu olhar Dançamos no baninho Toda noite fora Dançamos no baninho Toda noite fora Dança, amostinho, ai, ai Dança, com jeito, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai Dança, com jeito, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai Dança, amostinho, ai, ai Dança com o jeito de bailar Dança com o jeito de bailar Dança com o jeito de bailar Dança com o jeito de bailar